Fala galera do canal pirado por peixe quero fazer algumas atualizações aí sim andei dando umas olhadas alguns vídeos né na internet e o que que eu quero falar é sobre os alimentos vivos eu tenho colocado aí sobre uma bactéria e tal que ela cria sobre no sistema né do santo do decantador mas pelo que eu tenho visto alguns vídeos aí na internet é sobre dafina e eu tipo assim não peguei numa colônia não vi mas vendo os vídeos da internet eu quero tudo dizer que esse tipo de alimento que tem dado ali sim esse tipo de bactéria que digamos assim a gente não sabe realmente é digamos se o nome como eu falei mas provavelmente eu acho que é a dafina mesmo que ela reproduziu no sistema eu tenho olhado no vídeo é na verdade não é brasileiro eu tenho visto um vídeo vídeo e e eles pegavam para eles reproduzir dafina eu vi digamos assim eles usar um termo de estreme de animal sabe seco e eles colocar no sistema assim e eles criar essas dafina e então como eu vi que é o digamos esse estreme vamos supor de animal que eles pegavam e transformavam eu aqui é o mesmo dos peixes então e essas bactérias ou para mim chamado bactéria mas pelo que eu tenho visto é olhando assim é muito parecido com a dafina então eu acho que é dafina também sabe como a gente não tem um monto ou digamos assim é alguém que cria realmente a dafina e eu somente vendo os vídeos provavelmente a dafina entendeu então ele cria no decantador quando ele começa a ele dá fermentação naquele da amônia né então o que que acontece ele criou vamos supor no meu sistema isso beleza então hoje eu tô criando na verdade até fiz uns vídeos aí ó hoje eu tô criando na verdade no balde e o que que acontece é eu tenho criado no balde eu vou até puxar um pouquinho mais a folha que vai aparecer mais e pelo que eu tava vendo nos vídeos na internet na verdade é praticamente é muito parecido com tá né nos vídeos as dafina e seu então se vocês for ver aqui sim ó é muito parecido ali então eu eu acho que deve ser a dafina entendeu então aqui ó só que o qual que vai ser a dica melhor digamos assim olha eu tenho é que não sei se vai dar para ver com o celular mas cara tá repleto e preto e preto e preto e preto sabe então as colônia tá dando cada vez mais aqui sim umas colônia mais pequenininho então essa é uma digamos assim se realmente ela for as dafina e provavelmente é dafina mesmo pelo que alguns vídeos tenho visto aí na internet galera a quantidade vai digamos sim ajudar até os reprodutores de dafina mesmo é digamos assim sobre alimentação das dafina galera o que que o que que o alimento aqui sim olha a quantidade isso aqui do que que o alimento aqui é alivino de beta é alivino de king sabe é você vai ter um alimento direto para eles aqui e o que que eu coloco aqui galera simplesmente é os resíduos quando eu limpo decantador quando eu limpo o decantador provavelmente acho que dá para ver mas tá a quantidade galera que eu tenho aqui é é impressionante é impressionante e a reprodução sabe é muito só que o que que acontece eu tenho visto as pessoas criadas dafina em casa aí o que que acontece eu vejo elas é vamos por assim no ambiente parado entendeu e o que que acontece é eu já vi aí dando é digamos assim é fermento biológico eu já vi dando bastante gente aí dando bastante gente aí dando é como que é é o suco da beteraba e galera olha aqui ó eu simplesmente coloco no balde até que sim ó aquelas coisas decantada dos peixes que fica no no decantador que gera amônia então tá tudo aqui eu vou fazer um vídeo quando tiver limpando amanhã eu vou limpar hoje é quinta-feira amanhã sexta-feira eu vou limpar galera só que eu já coloquei tentei colocar elas é vamos supor assim num lugar separado água parada elas morrem entendeu então talvez esse é o mesmo sistema que as pessoas estão querendo produzir as dafina vez acabam morendo as colônia total galera qual que é o segredo é você colocar um compreensor zinho galera ó com a pedra porosa galera entendeu e eu coloco mais em cima que sim ó porque embaixo fica decantado aquele aqui é digamos aquele é o produto ali sim dos peixes é né que nisso outro as peixes né vamos supor os resíduos que dá no decantador galera se vocês não sei se vocês vão ter a o acesso a ver a quantidade é provavelmente vai dar para ver é incrível galera a quantidade que tem aqui tentar fazer algo aqui só para vocês verem vou tentar colocar mais no sol aqui galera eu mudei aqui para o sol ó eu mudei para parte do sol só para vocês terem uma 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 noção que ainda acho que talvez não vai dar para ver tudo mas a quantidade galera a quantidade que tem nesse balde é sabe não 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 tem nem explicação sabe não tem nem explicação galera a quantidade quantidade que tem nesse balde entendeu e a reprodução galera tá sucesso você que tem criação então de qualquer tipo de de alivino você vendo esse vídeo é você vai surpreender você vai surpreender e vai ter alimento sempre que você precisar bom um abraço aqui sim do canal pirado por peixe desejo um um ano e maravilhoso 2003 aí que vem é 2003 tô um pouco atrasada né é 2023 né que digamos assim é que venha ser com sucesso né na tua criação na tua saúde na tua família tudo e tal né beleza então desejo grande feliz 2023 para você então beleza um abraço do canal pirado por peixe beleza fica todo mundo com Deus valeu tchau tchau